Chacabaco! Caraca! Vamos lá! Falta ele ainda! Falta ele ainda! Bola de cama de capoeira! Quero ver mais pavos! Mais pavos! Mais pavos! Sem parar! Bola de cama de capoeira! Não tem fila pra lá, não tem mal com bomba! Bola da pavos! Bola da pavos! Bola de cama de capoeira! 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 Ae! Ae! Beleza! E o orgão! Senta no bongo! Ae! Senta no bongo! Música Grande rapaz Música